A ocupação da escola Manuela Faria também é uma forma de protesto contra a PEC 241, tão falada nos últimos dias em todo o Brasil. A escola foi tomada hoje de manhã por centenas de estudantes, algumas crianças envolvidas na ocupação. Todas as escolas estavam sendo ocupadas e a Maria, a nossa diretora, não queria deixar porque ela não fez nenhuma manifestação, não falou nada sobre isso. E antes de ontem eu comentei com a Nádia, que é a nossa supervisora, e ela disse que eu poderia falar com a Maria e com ela que elas escutariam a gente. Eu conversei com elas e nada aconteceu, nada adiantou. Então a gente resolveu fazer isso hoje porque todas as escolas estavam acontecendo e que também a gente tem direito, não é só porque não tem o primeiro, segundo, terceiro ano aqui. A gente tem direito e a gente tem voz e coragem. E mesmo não tendo diálogo com a direção da escola, vocês pretendem manter ocupada a escola? Não tem, nenhum professor até agora não aderiu a dar aula para a gente só porque a gente vai continuar. A gente já está conseguindo palestrantes, advogados para dar palestra. A gente vai continuar aqui, vai permanecer e não vai desistir. A gente ontem foi para uma manifestação, queria ter, mas aí como não teve, porque foi muita gente. Aí a gente pensou, por que será que a gente é os únicos que não tem o direito de ocupar o Manuela? Que as pessoas estavam falando porque a gente não tinha primeiro, segundo, terceiro ano, a gente não poderia. Mas tem a lei que fala que todo adolescente e criança tem voz democrática no país. Então a gente tomou essa decisão, aí a gente juntou as pessoas da escola que estavam ali no momento e falou, então vamos ocupar amanhã cedo. Aí a gente já comprou cartazes e organizou tudo pela internet, o WhatsApp, comunicou o máximo possível com as pessoas. E a gente veio para cá bem cedo, antes dela chegar, porque a gente saberia que ela não iria deixar pela diretora que a gente tem. Ela é muito responsável, sim, mas a gente saberia que ela não iria deixar, ela iria fazer alguma coisa. Então a gente chegou antes, já colocou as coisas e foi muito tempo de debate, foi muito, um longo prazo, tentando conversar com ela. E até agora o único acordo que elas não deu foi de ter aula e a gente ficar aqui embaixo. Desse jeito a gente não quer, porque assim não é completo, não vai ser uma ocupação e a gente não quer ir pela metade. Porque quando eles fazem parede essas coisas, a gente é obrigado a ficar sem aula, essas coisas. E por que será que a gente não pode fazer na nossa manifestação e ter voz? E vocês estão conseguindo manter a sua ocupação de forma organizada? Não está tendo bagunça? A escola está sendo preservada? A escola está sendo preservada. O único problema é porque ela não quer deixar a gente fechar o portão. Ou seja, a gente é só, a gente somos 15 para muitos alunos e a gente ainda está começando agora. Ou seja, se ela deixasse a gente fechar o portão, a gente iria sim conseguir ter mais organização. No momento a gente reuniu os alunos no pátio e conversou com eles. Alguns agora já estão bem mais calmos, porque não estavam entendendo o assunto. Agora já estão mais calmos, estavam bem agitados. Agora a gente está conseguindo organizar melhor. Como que seus pais veem essa ocupação? Seus pais são a favor ou contra? A minha mãe é super a favor da gente estar aqui. Ela até veio aqui, conversou com eles, conversou com a gente aqui, falou um monte de coisa para a gente aqui. Ela é super a favor da gente estar aqui lutando pelos nossos direitos. Porque afinal a gente tem que lutar pelo que é nosso. As barracas de camping sinalizam que os alunos pretendem passar o fim de semana por aqui. Ao contrário das outras escolas, por aqui os estudantes não têm o apoio da direção da escola. Olha, eu recebi essa notícia com surpresa. Primeiro porque eu não fui avisada previamente. Então quando eu cheguei na escola, a escola estava assim. E eu estou tentando conciliar, contornar a situação de forma democrática, com muito cuidado, especialmente com os alunos, com muita preocupação na questão de segurança. Mas estou falando com todos, mães, nossos servidores, que isso aqui é uma aula de cidadania e de democracia. Se eles insistirem nessa ocupação, como que a escola vai trabalhar essa ideia junto com esses estudantes? Olha, eu vou esperar orientações da Secretaria de Estado de Educação, porque eu não esperava que a escola Manoela fosse invadida. porque está sendo... Minas Gerais tem 3.700 escolas, o Brasil inteiro eu não sei quantas. Não tem mil escolas invadidas mais. E o que a gente está vendo o tempo todo? Que é a escola secundarista. Escola Manoela é a escola de ensino fundamental. Então eu fui realmente pega de surpresa. Com o Magírio, eu estou esperando a comissão, os líderes, me passar essa organização. É o que eu estou pedindo para eles o tempo todo, porque eu tenho alunos aqui de 6 anos, de 6 a 14. Então eu preciso de saber como é que vai ser essa organização. Você está tendo diálogo entre os estudantes e a direção da escola? Está tendo, porque nós estamos acostumados aqui a trabalhar. É claro que tem uns mais exaltados, mas a gente está até ensinando, até os próprios líderes. Eu chamo um particular e falo, olha, vamos conter um pouquinho as emoções. Estamos aqui. De acordo com os estudantes que estão envolvidos na ocupação da escola Manoela Faria, os pais providenciarão almoço e lanche. Mesmo sem o apoio da escola na manifestação, eles pretendem ficar por aqui, ocupando o espaço até a votação da PEC no Senado.